Atenção, eu tenho um recadinho muito importante antes de você assistir este vídeo. Se você quer ganhar uma camisa oficial de futebol do seu time favorito, me siga no Instagram. E quando nós chegarmos a 15k, eu vou realizar um sorteio. Então vai lá, me segue no Instagram, convide seus amigos também pra me seguir. O Instagram é esse que você está vendo, arroba lucas10cordeiro. E quando chegarmos a 15k de seguidores, eu vou explicar direitinho como vai funcionar o sorteio. Ok, o FIFA 2018 está praticamente entre nós. E hoje, meus amigos, estou aqui para trazer o nosso querido, o nosso maravilhoso footdraft. Mas o nosso footdraft de hoje, como é a estreia do FIFA 2018, eu vou aproveitar pra fazer uma coisa diferente aqui no canal. Como vocês sabem, a gente faz vários tipos de footdraft. O footdraft da galera, que são comentários de vocês. O footdraft da nossa treinadora, que é a minha namorada montando o time. E o footdraft de desafios. Então a partir de hoje, eu vou também trazer o footdraft rumo à glória. Onde eu monto o time e a gente tenta ser campeão. Então vamos lá. Já deixa o seu like, se inscreva aqui. Vamos montar esse draft aí. Vamos ser campeão, tentar, né? Porque é muito difícil e eu também não estou jogando muito FIFA. Vou me requebrar aqui. Ok, vocês já sabem o que a gente tem que fazer aqui é pegar a tática. Não mudou nada para os outros FIFAs, né? Vamos pegar 4-3-3 ofensivos. E é agora, meus amigos. Vamos ver um capitão aí, por favor. Opa! Eu estava esperando já um Ronaldo, Ronaldinho. Então vamos aqui de Cavani, Silva... Não, vamos de Hazard, que é o melhor. 90 de overall. E já vamos... Meu Deus, está travando muito. Ah, essas coisas aí, né? Ok. Nosso atacante. Olha só o que vai vir. Mertens e Ibra. Opa! Cavani de novo. Griezmann e veio o Higuaín também. Mas vamos pegar o Ibra, né? Vamos fazer aquela química aqui gostosa com o Hazard. E vamos ver nosso ponto de direita. Meu Deus, vai ter que ser tudo Premier League, né? Porque temos o Willian e temos o Pedro também. Agora aqui, né? Vamos de Willian, né? Willian é mais... É mais... É melhor. Nosso meio campo central. Vai. Naigolan, Thiago, Gudogan, Fábregas. Mano, a gente vai ter que montar um time totalmente Premier League aí pra ficar... Ou pegamos o Thiago? Não. O Gudogan... Não, Fábregas. Vamos de Fábregas. Cara, eu queria que viesse o Ronaldinho Gaúcho ou o Ronaldo. Aqui... Aqui já difudou um pouco, né? A gente não tem nenhum jogador da Premier League. Então, meus amigos, quem que a gente pega aqui? O Castro? Mano, vamos pegar o Keita porque tem o maior over. Nosso meio campo agora é ofensivo. Olha só. Eita! Meu Deus do céu. É, aqui já me dificulta um pouco. Eu quero... Posso pegar o Mata. Posso pegar o Barclay. Também temos o Asensio, né? Que... Cara, eu acho que eu vou pegar o Asensio. Eu vou de Asensio. E vamos pegar nosso lateral esquerdo agora. Olha só. Opa! É, já me complicou um pouco, né? Vamos pegar o Teles. Esse brasileiro é o maior over. Lateral direito. Vai lá ir aí. Capricha. Opa! Olha esse Daniel Alves novo, mano. Que da hora. Temos também o Bellerin aqui com cabelinho comprido. Tamizu Klein. E temos o Juanfran. Eu vou de Klein porque ele tem 80 de defesa aqui e também a Liga Inglesa. Nosso zagueirão na massa. Vem, vem. Não. Não! Prata não! Cara, vamos ver. Tem alguém aqui Premier League? Pior é que tem. Tem uns prata meio... Muito louco aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui. E nosso outro zagueiro para fechar a nossa zaga titular. Opa! Olha só. Veio boas cartas. Esse matchup aqui vai ter que ser ele mesmo, eu acho, hein? E agora o goleirão da massa. Vamos lá aí. Capricha aí. Olha só, mano. Meu Deus. Veio o Buffon, o Courtois, o Loris e o De Gea. Pegar o De Gea, mano. Meu Deus do céu. Aí caprichou no goleiro. Vem, De Gea. Ok. Nosso time titular está pronto. Vamos pegar nossa reserva. Torcer para que venha um ícone, né? Queria tanto que viesse o Ronaldinho. Queria tanto jogar com o Ronaldinho. Vai aí. Libera aí. Vamos ver o goleiro reserva. Ah, beleza. Não veio nada de bom. Vamos pegar o maior over. Nosso outro banco de reserva. Beleza, mano. Aqui, galera. Vamos pegar novamente o Benatia, né? Vamos pegar o Benatia porque nossos outros zagueiros ali, prata, não é muito confiável. Olha só. Mano, só está vindo carta ouro não raro. Que bosta. Vamos de Premier League, então. Temos esse lateral direito que tem o maior over também. Vou lá para o final do banco, gente. Quem sabe me dá mais sorte aí que está difícil, hein? Olha só. Aí, eu falei. O Bernardo Silva aqui, ó. É, vai ser ele mesmo, mano. Veio de novo o Aurier, mano. Ele quer entrar no time, mas eu não vou pegar ele. Mais um banco. Opa, Mané, velho. Nossa, está de ponto esquerdo agora. Nem sabia disso. O Lucas está vindo direto. O Lucas está vindo muito. Cara, eu vou pegar o Mané. A gente tem já o Hazard, mas o Mané também é muito bom. Se bem que a gente pode pegar esse Saúl aqui também, né? Não, vamos de Mané. Mais um banco. Vamos lá. E aí, nenhum ícone para nós, né? Que beleza, né? Que show de bola, meus amigos. Que show de bola. É, velho. Vou pegar esse cara da Premier League aqui. Vamos lá. Mais um banco. Olha o Pedro de novo. Rafinha Souza. Ex Vasco, olha só. E o Hurtado. Manos. Vem Pedro, né? Mais um banquinho. Mais um banquinho. Opa. Deixa eu pegar esse Mangala aqui mesmo. Faltam quatro jogadores para o nosso banco. Olha só, manos. Temos o Sané, mas a gente já tem Hazard e temos Mané. Veio também aqui esse cara aqui da Lazio. Smalling. Vamos pegar o Smalling porque vai ser o nosso melhor zagueiro. Ele vai ser titular. Ele vai entrar aqui no lugar desse cara aqui, ó. Beleza. Três bancos. Três bancos, EA. Ajuda, nós. Manda, não. Carta ouro, não. Não, raro, não. Por favor. Cara, vou pegar o maior over. Que é esse Jota. Jota. Ele mesmo. Queria tanto que viesse um ícone, EA. Queria tanto que viesse um ícone. Opa, tá demorando. Olha aí. A minha internet, aquela coisa. Vamos ver. Ah, não, velho. Não veio o ícone. Cara, vamos de Premier League aqui. Novamente. Do Ramsey, que joga no Arsenal. E aqui? E aqui? E aqui? O que a gente pega? Maior over? Vamos de maior over. Então, galera. O nosso time ficou o seguinte. Não tive muito o que mudar, não. Então, Hazard na ponta esquerda. Temos o Ibra no ataque. O Willian na ponta direita. O Silva aqui no meio do campo central. Botei o Fabregas aqui também. Ramsey. Na lateral esquerda temos o Ziggalar. Temos o Matip na zaga. O Smalling aqui, outro zagueirão. Klein na lateral direita. E o De Gea aqui pra fechar com chavo de ouro. Na reserva a gente tem o Mané, Pedro. A Sef. Tem vários jogadores. Início de FIFA é isso, né? Não tem muitas cartinhas especiais. Mas eu juro pra vocês que eu queria tirar um ícone, né? Eu queria tirar o Ronaldo. O Ronaldinho. Tô louco pra jogar com eles. Vamos ver quantos pontos o nosso time faz. E tá aí o nosso resumo do draft. Hazard Fabregas e De Gea. 1,8,4. Ah, pra primeiro draft tá bom. O que importa agora é nós tentar jogar. Esse draft é focado no gameplay. Pra nós tentar ser campeão. Então vamos lá. E está aí o time do nosso amiguinho. Ah, ele tirou um ícone, mano. Mas o entrosamento dele tá meio zoado, né? Ele tá com 84 de classificação. 76 de entrosamento. Tem o Bale, tem bons jogadores. Marcelo. Ah, vamos lá. Vamos tentar ganhar. E está autorizado já com aquele lag gostoso. Vamos, vamos bater. Bernardo. Bateu que nem a cara dele. Ah, não, velho. Bale. Vai, De Gea. Não, De Gea. O que que tu fez, filho? Eu não pedi pra ele sair. O De Gea saiu que nem um louco. Ih, caraca. Que bola, velho. Que bola. Vai, Ibra. Vai, Ibra. Não, Ibra. Não acredito que tu perdeu. Vamos, Hazard. Agora. Ah, na trave. Vamos, William. Isso aí, vai, William. Já travou tudo, mas bota na frente, William. Vamos, Ibra. Vou cruzar essa bola agora. Está sozinho. Tem que fazer. Fábrica, que golaço. Que golaço. Está lá, gente. Primeiro do nosso foot draft. Aí, cara. Que passe pro William. O William já cortou o primeiro. Epa, falta, seu juiz. É falta, né? Pô, a gente é pro chute. Temos um problema que eu não estou treinando falta ainda nesse FIFA. Então, pode ser que eu perca o gol. Mas vamos lá. Já travou aqui, ó. Pra me ajudar bem na hora que eu calculei a força. Vai, William. Bateu. Passou perto. Passou muito perto, velho. Boa, o Bernardo Silva. O Bernardo Silva joga muito também, mano. É bom. Vai passar o William, ó. Que bola, velho. Que bola. Vamos, William. Vai. Pra fazer esse gol, William. Pra fazer. Bateu pra fora. Ah, tá de brincadeira comigo com essa tirada. Meu Deus do céu. Eu não acredito, gente. Meu Deus. Ah, não, velho. O que que é isso? Nossa, eu não acredito, gente. Acabou. Perdemos o primeiro jogo. Queria começar a série bem. Pelo menos, indo mais longe, a gente já perdeu. Levou um azar. Vocês viram os lances aí, a gente levou azar. Vai, galera. Espero que vocês tenham gostado desse draft. Vai ser um novo draft que eu vou trazer aqui pra vocês. Novo, né? Quer dizer, novo no canal aqui. Vai ser o Rumo à Glória. A gente vai melhorar. Foi o primeiro só, ele foi o 2018. Tem que jogar mais, tem que treinar também. E eu sei que a gente vai conseguir chegar mais longe. E fiquem ligados que vai ter draft da galera. Draft com a namorada. Vai ter muito draft aí no canal. É nóis, valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.